Olha, é o seguinte, gente, agora 2h42 e hoje nós temos aqui no estúdio uma Miss. Meu povo, nós estamos chiques, você tá entendendo? Tipo, o nível do clube agora, ó, lá em cima, porque a gente tá recebendo hoje a Gabriele Schneider, que é Miss Comércio. Gabriele, prazer te receber aqui, viu? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde, ouvintes. Vi, o prazer é todo meu, estou muito feliz de estar aqui. Primeiro que você é lindíssima. Muito obrigada. Segundo, parabéns por ser a Miss Comércio. Você representou que empresa, Gabriele? Obrigada, eu representei a Atlética no dia do evento, a Academia Atlética, que está há 11 anos no mercado. Foi muito legal. Foi sábado passado agora, né? Isso, aham. E a gente tava conversando um pouquinho, ó, e a Gabriele falou que já tem alguma experiência com fotos, mas com passarela é algo novo ainda pra ela e já, ó, Miss Comércio, hein? Que bacana, Gabriele. Você estuda, né? Você tava falando pra mim? Estudo, Bi. Estou cursando Medicina Veterinária, entrei agora no Barra 2. É um curso que eu amo. Que exige muita dedicação. Com certeza, é muito estudo, é um curso integral. E vou tentar agora conciliar com essa vida de Miss, né? Fazendo duas coisas que eu amo. Então, você tava até falando aqui, né, que tá com a agenda já cheia essa semana. Tanto, muitas coisas pra fazer, né? Com certeza. Agora é correria e o tempinho que sobra, a gente tá fazendo. Que bacana. Mas é muito importante representar o comércio de Sinop, né, Gabriele? E representar todas essas meninas também que passaram pelo desfile. Com certeza. Bi, eu costumo falar que todas mereciam essa coroa tanto quanto eu. Eu quero levar um pouquinho de cada uma comigo em tudo que eu fizer. E elas são lindas, maravilhosas. É verdade. Inclusive, a gente tinha representante lá da 93, que é a Letícia, né? Sim, ela é que ficou em segundo lugar. É verdade, lindíssima também. Muito merecida, sim. E a Gabriele é a Miss Comércio. A gente tá muito feliz de receber você aqui, viu, Gabriele? Pode mandar um beijo aí pra sua família. Alguém tá te ouvindo? A sua família tá te ouvindo? Eu liguei pra mamãe. Será que ela está me ouvindo? Mamãe, se não tiver ouvindo... Eu queria te mandar um beijo pra minha mãe Clarice. Minha mãe que me apoiou tanto, né? Me ajudou em tudo. Me deu o maior apoio. Toda a minha família, na verdade. A minha cunhada Ana Paula. São todos muito especiais pra mim. E eu costumo falar também que eu só cheguei até aqui por causa de todos os meus patrocinadores. Todos que me apoiaram, né? Tanta energia positiva. Tanta torcida. Que esse título não é só meu. Com certeza é de todo mundo. Que bacana. Tenho certeza que todo o comércio de Sinop muito bem representado. Comércio Sinop, que é um comércio forte. Sinop, que é uma cidade referência, né, Gabriela? Então vem com um peso maior, não é verdade? Sim, com certeza. Sinop agora é uma cidade que tende a crescer muito, né? E eu pretendo representar muito bem. Eu também que sou universitária e Sinop é um polo estudantil, né? Muito, né? Com certeza. Legal. Então fala assim, uma música. Um cantor que você gosta aqui pra escolher uma música pra rolar pra galera. Eu gosto do Neto Cristiano, Bia. Ah, eu também gosto. Pode ser. Gabriel, super beijo pra você. Parabéns mais uma vez. Muito obrigada. Muito grata por tudo.